Gente, pra estrear a bolsa nova do Ed, que ele ganhou, a gente veio aqui no mercado aqui E o Ed tá dirigindo uma caminhonete, gente, tá? A gente veio de caminhonete aqui Pra aqui comprar a banana, né? Comprar o nosso pãozinho que a gente tava querendo comer hoje de tarde, né? Pra ficar, ó, encher a barriguinha A gente veio aqui, ó, bolsa linda aqui, o Ed ganhou Eu falei, Ed, a gente vai dividir essa bolsa A gente vai dividir porque é rosa, eu tô até com a camiseta rosa A gente tá aqui passeando aqui Ó, e ele, ó, manda um beijo, Ed, olha aí, ó Beijo! Aí, ó, ele tá aqui, a gente tá dando uma volta aqui na praça também Acabamos de sair do mercado, gente, fomos lá, eu acho que hoje ele vai fazer uma vitamina Ah, vou, vitamina de banana com aveia Vai fazer uma vitamina com uma banana e aveia Pra gente ficar bem vitaminado E, gente, eu tô adorando Tô adorando passear de caminhonete aqui com o Ed Vila pra mim, Amanda, mostra aí Olha, beijo, hein Eu sei dirigir, gente Beijo! Beijo!